Meus queridos e minhas queridas, bem rapidinho, recado bem básico pra vocês. Nós vamos nos reunir no dia 9 de julho, na sexta-feira, com todo mundo que vai fazer a prova da Prefeitura de Belo Horizonte. Vai ser um evento ao vivo às 8 da noite. Pode participar. Quem está dentro do nosso curso, quem não está, não tem problema nenhum. Eu quero saber como é que vocês estão. Falta pouco tempo pra prova? Não, ainda tem muito tempo, perfeito? Sei lá, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, uns 20 e poucos dias, o que é muita coisa. Então, eu quero saber como é que vocês estão, do que vocês estão precisando, se já terminaram o curso, principalmente isso, e o que pode ser feito aí até o dia da prova. Tô notando que pouca gente de verdade tá estudando nessa reta final e talvez eu tenha ainda algumas cartas na manga aqui pra ajudar vocês. Maravilha? Sexta-feira não vai ficar gravado, vai ser pelo Team Link. Eu vou distribuir os links desse evento nos grupos do WhatsApp e pelo Telegram, claro. e eu sugiro de verdade que você participe. Um grande abraço e te vejo por aí. Tchau!